Ô amor, bora brincar de hospital do SUS? Como, bora? Você chega e senta até cansar. Ah amor, eu prefiro particular. Como é que é isso? Porque aí você me paga. Amor, sabe o que eu queria? O que? Que tu fizesse comigo a mesma coisa que tu faz com a tua toalha. Faça o que com ela? Me deixasse toda molhadinha e me jogasse na cama. Ô, me tira uma dúvida. Com quantos pau tu acha que se fala uma canoa? Com quantos pau... Amor, não faço ideia. Com quantos pau tu faz uma canoa não. Mas eu sei que pra me fazer feliz, eu só preciso do seu. Todas dizem isso. Todas quem, né? Todas. E é essas todas? Todas eu já fiquei, hein? E é, né, dona El? Mas nenhuma se satisfeita, foi? Jogaram o pau fora. Amor, me diz uma coisa. Se a princesa beija o sapo e o sapo se torna príncipe. Se o príncipe beijar a princesa, ele ganha a perereca? Logo a perereca é. Eu quero saber se ganha. Eu acho que ganha. Eu queria saber já se a princesa aqui, vem cá.